O futuro da TV são os apps. Essa é a frase tema da Apple para a sua set-top box de quarta geração, a Apple TV. Mas dessa vez deu certo? Será que ficou bom mesmo? Confira agora a nossa análise completa. Uma caixa preta mais alta que a geração anterior. Isso é a Apple TV, uma forma de tornar a sua tela em um enorme dispositivo quase com iOS. Na verdade o nome dado pela maçã para o sistema dela é TVOS. Seu formato segue o das gerações anteriores, liso, sóbrio e com apenas uma luz na frente indicando seu status. Sua base é emborrachada e torna sua movimentação acidental bem mais difícil, o que ajuda bastante no dia a dia. Todas as conexões estão ocultas na parte de trás do bloco. Dentro dessa caixa preta vai um chip Apple A8 Dual Core. Em outras palavras, é basicamente um iPhone 6 dentro de uma caixa em termos de processamento. Sua conexão à internet pode ser feita via porta Ethernet ou Wi-Fi ABGNAC. Para conexão com controles e gamepads, segue embarcado o Bluetooth 4.0 mais receptor de infravermelho. Para conexão à TV, é uma saída HDMI de até 1080p. E sim, ela tem uma porta USB tipo C, mas apenas para uso da assistência técnica, por enquanto. Quem sabe no futuro. Normalmente em nossos reviews a gente vê se o controle funciona bem ou não para o equipamento. Mas no caso da Apple TV, essa coisinha aqui faz a experiência toda dela ser bem diferente. Vocês vão entender. Deem uma olhada. Com superfície metade touch, metade vidro e traseira em metal, o controle da Apple TV acerta no design funcional. São 45 gramas em 12,5 centímetros de controle remoto. O controle conta com acelerômetro e giroscópio, Bluetooth 4.0, microfone e transmissor de infravermelho, apesar dos seus 7 milímetros de espessura. Ele é equipado com bateria e recarrega pela porta Lighting na sua traseira. O tempo entre uma carga e outra é grande, parecido com controles de TV comuns. Seus botões físicos são voltar, isso aqui é ele escrito menu, home com símbolo da TV, pesquisa por voz, play e pause e volume. Bom, vamos lá. O uso do controle é fácil, e aqueles familiarizados com iDevices terão mais nitidamente essa impressão. Basta pensar na superfície touch como a tela de um iPad. Deslizar o dedo por ela cria gestos no sistema que agem de forma diferente conforme o app. No Netflix, por exemplo, o filme avança na mesma intensidade do movimento. Aperte um pouco mais e um clique físico acontece, clicando na TV. Clique e segure no menu e arraste os ícones como no iOS. Aperte o home duas vezes seguidas e abra o multitarefa. Sim, exatamente como no iOS. Certo, isso tudo já mostra que esse controle é marcante na experiência da Apple TV, mas tem um detalhe além. Desliga sua Apple TV por ele, segurando o botão home, e a sua TV desligará junto. Não é truque pela HDMI, é o bom e velho infravermelho. Liga a Apple TV apertando qualquer botão. A TV ligará também. Nem precisa dizer depois disso que os botões de volume controlam o televisor, certo? É, essa experiência de tornar o Apple TV remote o único controle necessário para ver TV, é de longe a melhor ideia prática que vimos em controles de set-top boxes, colocando o pequeno remoto em destaque nessa geração. Pode ser que o controle não funcione com a sua TV, principalmente se ela for de uma marca menos conhecida. Mas no geral ele vai sim se transformar no único device necessário para controlar a sua experiência. É bem difícil dizer que a Apple TV sofre daquele mal que muitas TVs inteligentes mostraram aqui na redação. Sua usabilidade é a mesma do iOS, só que com a redução na interface para que tudo funcione apenas deslizando gestos pelo controle. Não existem atalhos rápidos como no iPhone, porém tudo o que você precisa já está na tela inicial. Basta arrumar do seu jeito e pronto. Tirando esse show à parte que é o multitarefa, basicamente o que nós já sabemos, navegação em cartões adaptado para a televisão. É, é a navegação que a gente bem sabe, em quatro direções. Agora vamos ao desempenho. Quem prestou atenção já entendeu. O iPhone 6 é lento ou engasga rodando os games da App Store? Não. Por consequência, a Apple TV, irmã de componentes internos dele, não tem trabalho para rodar os títulos da loja de apps. A otimização e os gráficos seguem no TVOS o que conhecemos do iOS. É Apple, deu certo casar hardware e software. Vamos para o básico. YouTube, Netflix... Sim, as principais opções de entretenimento estão aqui. Games populares para TVs, como o Crossy Road, estão aqui também, adaptados para o controle da Apple. Games mais avançados precisam de uso de gamepads vendidos separadamente. Alguns games utilizam sensores de movimento do controle da Apple, trazendo possibilidades bem semelhantes ao que conhecemos do Wii e consoles semelhantes. Certo, vamos fugir do básico. É visível que existem mais opções de apps adaptados para o formato TV dentro da loja da Apple TV. Isso em comparação às opções da Play Store para TV. É só rodar um pouco para achar vários dos títulos mais populares já portados para a tela grande. E isso inclui ferramentas como o conhecido Speedtest, perfeitamente retrabalhado pelos desenvolvedores. Cadê a versão para Android TV, hein? Mesma coisa para o Crunchyroll, plataforma líder de streaming para animes. Tá aí, feito sob medida para a Apple TV. E só pra ela. Bom, rixas à parte, o sistema da maçã ainda é favorito para aqueles que desenvolvem games e apps. E pelo visto isso também se estende para as TVs agora. Pode chamar de Chromecast da Apple para entender melhor o AirPlay. Mas tá aí uma das funções principais das Apple TVs de gerações anteriores. É perfeitamente possível espelhar o seu iDevice na TV utilizando a função. Para usar ela com aparelhos que não sejam da maçã é necessária alguma gambiarra, infelizmente. O negócio foi mesmo feito para produtos Apple. Mesmo com a Apple TV tendo recebido muito mais poder e independência nessa geração, é bom ver esse recurso ainda embarcado e nativo no sistema. Principalmente para aqueles que utilizam outros produtos da maçã compatíveis com espelhamento. Vamos à melhor parte dos produtos Apple. Para levar uma Apple TV para casa são duas opções. R$ 1.349,00 para a versão de 32GB ou R$ 1.749,00 para a de 64GB. Ambos os preços incluem controle, cabo Lightning, Apple TV e cabo de força. Sim, nada de cabo HDMI incluso, ou mesmo strap para prender o controle no pulso, assim como o Wii. Esses acessórios são vendidos à parte pela própria Apple. Com sinceridade esse preço não é dos melhores, mas entrega bastante coisa. Dizer um vale a pena é muito relativo, principalmente se você já tem uma Smart TV. Se não tem, damos o braço a torcer. A Apple TV é uma das melhores opções disponíveis atualmente. Junte isso com a realidade injusta dos desenvolvedores focarem os sistemas da maçã com tanto afinco e fica difícil fugir do fato de que muita coisa chega primeiro ou só chega ao TVOS. Isso no caso das TVs inteligentes e boxers, como o Nexus Player. Sim, você está preso ao que está na loja, mas as opções são muitas e o desempenho é bom. Parabéns Apple, você acertou. E você que acabou de ver essa análise, calma aí que tem mais conteúdo para você. É só clicar aqui em cima, no cantinho, nos cards que aparecem, que você vai ver todo o nosso conteúdo do canal. E se não tiver aparecendo nenhum card para você, é só clicar aqui embaixo, no nome Canaltech. Até a próxima análise!